Vou te contar Os olhos já não podem ver Cosas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz, senhor Não resta amar E tudo que o amor se contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem demais, senhor, e se me diz É impossível ser feliz, senhor Da primeira vez será cidade Da segunda ao caes a eternidade Agora eu já sei Na onda que se acerque no mar E nas estrelas que esquecemos de contar Vamos, se diz a surpreender En quanto a noite vamos nos envolver Vamos, se diz a surpreender Da primeira vez será cidade Da segunda ao caes a eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Na onda que se acerque no mar E nas estrelas que esquecemos de contar Vamos, se diz a surpreender Vamos, se diz a surpreender En quanto a noite vem nos envolver Su senhor Su senhor Su senhor Ah! Su senhor Su senhor Vou te contar Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade como acordar Eu falo em uma pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade tu pobre pareci A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Para um momento de sonho Pra fazer a fantasia Terreiro de pirata ou de jardineira Pra todo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade com a pluma Que o vento vai levando pelo ar Vou a tal leve Mas tenho a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade A minha felicidade está sonhando Nos sonhos da minha namorada E como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fale em baixo por favor Pra que a cor de alegria Como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Música Música Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar meu coração E água de beber Água de beber Água de beber Água de beber Música Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vim me aventar Abre todas as portas do coração E água de beber Água de beber Câmara E água de beber 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto